Opa, tudo bem? Hoje eu queria desenvolver um jogo, mas é um jogo diferente. Eu estava ouvindo um podcast, o GugaCast, e eles fazem uma brincadeira lá, que chama Sete Cliques, acho, que a brincadeira é o seguinte, você tem dois assuntos na Wikipedia, dois artigos na Wikipedia, você tem que chegar de um no outro em Sete Cliques. Então você tem que ir navegando lá e tentar chegar, ver se você consegue chegar em Sete Cliques lá no outro tópico. Eu achei bem interessante, eu pensei se a gente não consegue fazer um joguinho mesmo, que mostre o placar ali e etc. Então vamos lá, vamos para o código, vamos tentar desenvolver. Eu queria fazer em Flask, porque tem uma galera que pediu para eu fazer coisa em Flask aí, né? Então eu queria fazer em Flask. Nem sei se eu tenho Flask aqui, deixa eu ver. Tenho, tenho Flask, legal. Então eu vou chamar de Sete Cliques, vou entrar na pasta aqui, vou criar um arquivo Sete Cliques PY. Google Flask. Vamos lá no Google Google Flask. Porque sim, eu não sei isso aqui de cor. Aqui, olha só, começa. Copiei, né? Aí. Muito bem, então aqui temos uma aplicação básica em Flask. Vamos ver o lance das rotas, rotas variáveis, que tem um subpath aqui. Então vamos ver como é que é os caminhos na Wikipedia. Wikipedia, página principal, seja bem-vindo. Vou clicar aqui em Ilhas e Géias. Então o caminho na Wikipedia é barra Wiki, barra Ilhas e Géias. Então eu vou criar um caminho aqui, barra Wiki também. também. Verbit. Artigo, verbit. aqui. E aqui eu vou importar um módulo chamado requests. E aí vamos fazer que HTML é igual a requests.get. o caminho aqui da Wikipedia. Vou botar isso numa fstring, assim. E aqui vai o verbeck. Desse jeito. return html.txt. É isso. Acho que é isso. Vamos lá naquela pasta de novo. Slack clicks. Como é que eu rodo um projeto no Flask? Eu tenho um get started aqui. Ah, isso aqui, ó. Flask app. Site clicks.py. Então olha só, aqui eu estou passando duas variáveis de ambiente. Uma é Flask app, que é qual é o arquivo que o Flask vai executar. Onde é que ele vai achar a aplicação dele. O outro é Flask Envy. Isso aqui eu já vi um monte de gente que trabalha com Flask e não sabe. Flask Envy, você passa development. Você está dizendo para o Flask que você está em ambiente de desenvolvimento. E isso vai ser bastante útil. Isso aqui vai fazer com que o Flask recarregue o ambiente cada vez que o código mudar. Você não precisa entrar aqui na Ctrl C e etc. Eu preciso atualizar o meu Flask aqui. Eu atualizei o Python. É isso aí, estou com Python 3.8. Está lá de novo aí. Vamos ver se só isso resolve. Se eu preciso mudar o executável lá. Resolveu. Está aí. Eu devia usar virtual ambiente, né? Eu sei que eu devia usar. Está bom. Ah, Flask CLI. No app exception. No model named requests. Eu não tenho requests aqui. É. Devia usar virtual ambiente. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Se bem que requests cai. Eu uso isso o tempo todo. Pode estar instalado global ainda. aqui, né? Hello World. Ok. Que é um padrãozinho que eu copiei lá, né? E aí, vamos aqui. Barra wiki. Barra ilhas e geias. E olha aí. Não está com o CSS da Wikipedia. Eu não vou fazer consulta a Wikipedia para pegar o CSS deles. Sacanagem. Eu vou fazer mais do que uma requisição para isso aqui, né? Consumir lá. Eu vou botar o meu CSS nesse negócio aqui. Mas aqui a gente já tem um proxy reverso. Está vendo aí? Está funcionando. Legal? CSS. Eu vou botar um negócio bem básico aqui. Que é o seguinte. Tem um monte de gente agora desenvolvendo... Galera chama de classless CSS aqui. Tem vários aí. Está vendo? Eu gosto desse aqui. New. New CSS. Usage. Tá? Ok. Eu vou copiar... Isso aqui. Vou colocar aqui desse jeito mesmo. Porque depois a gente vai colocar isso aqui no lugar certo. Mas... Agora, só para mostrar funcionando... Vamos ver o que acontece. Nada. Ah, pegou. Está aí. Então, olha aí. Ele pegou lá o CSS do New CSS. Que é um padrãozão, né? Só para você não começar do zero. Claro que você não vai usar isso aqui em um projeto comercial. Você vai fazer o layout do seu cliente e tal. Mas, se você está fazendo uma brincadeira, um negócio como esse aqui. Você está fazendo um site com a documentação do projeto. Escrevendo um documento, alguma coisa. Você tem um bom começo aqui. Faz... Faz sentido. Acho que é isso, né? Temas, temas. Tem temas aqui. Night Terminal. Só tem esses dois. Tá bom. Deixa assim mesmo. Vamos seguir aqui então. Agora eu preciso... Arrumar esse negócio que eu acabei de fazer. Isso aqui. Porque eu queria incluir aqui o meu código, né? Colocar mais coisas. Então, vamos fazer assim. Eu vou criar uma pasta. Assets. 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 Não. Como é que eu vou chamar? Assets. Assets. Assets acho que faz sentido. E aí eu vou criar um arquivo dentro de Assets chamado red.html. Nesse arquivo aqui... Opa. Fiz algo errado. Fiz algo errado. Vou criar de lá que é mais fácil. De fato. Não. Absente pouco. Amém. Então aqui eu não vou chamar isso de HTML, eu vou chamar isso de request. E aí HTML é igual a request.text.replace.head.html mais. E eu preciso ler esse cara, head.html é igual a open.assets.head.html.read.read.html.read. Vamos ver se ainda funciona. Tá aí, funcionou, funcionou, funcionou. Legal. Muito bem. Você pode estar olhando aqui e falando, pô, mas tem que fazer cache aí desse negócio que você está buscando da Wikipedia, dessa leitura de arquivo aí e tal. Inclusive aqui, o mínimo eu devia fazer assim, né? Desse jeito, pra eu garantir que o arquivo vai ser fechado no final, né? Isso aqui é um jeito de você ler um arquivo no Python e garantir que no final o arquivo vai ser fechado. Então você não precisa se preocupar em fechar o arquivo, liberar os recursos. O garbage collection vai fazer pra você, é uma sintaxe até bem simplesinha. E aí você pode estar olhando aqui e dizendo, cara, pô, mas essa requisição, essa abertura de arquivo aí, você tem que fazer cache desse negócio, vai ficar requisitando lá da Wikipedia e tal, né? Ou lendo o arquivo também, cada vez que o usuário navegar, então... É, posso, mas não quero me preocupar com isso agora, não. É muito fácil implementar isso depois, tá? Então, agora a única coisa que eu faria é separar isso aqui em funções, se começar a ficar... Eu faria algo assim, ó. Eu faria algo assim, ó. Amém. E aqui eu posso, inclusive, deixar um comentário. Desse jeito, você está copiando as mesmas linhas e pondo em função separada e tal. Sim, mas eu estou dando nome para as coisas, isso é bastante importante. E aqui eu estou dando nome para as coisas, isso é bastante importante. Não quebrei nada, está funcionando. E aí depois se eu for por cache, eu vou colocar aqui nessas funções, está separado do resto da lógica e etc. Então é isso aí, olha só, fizemos um proxy reverso. Ele não é um proxy reverso completo, porque o proxy reverso ele deveria receber todos os detalhes da requisição HTTP. É get, é post, quais são os dados, quais são os cookies, etc. E passar tudo isso para o alvo, para o back-end dele lá. Receber os detalhes de volta e devolver tudo. A gente está recebendo só um pedaço da URL, passando esse pedaço para lá, recebendo de volta só o HTML. Eu estou ignorando headers e etc. Mas é um proxy reverso, isso aqui é um proxy reverso que a gente fez. Não é um proxy completo, é um proxy HTTP, de domínio específico. Mas a gente fez. E com isso aqui dá para você ter uma ideia de como é feito um proxy reverso. Então ele é mais complexo que isso, mas é basicamente isso. Eu pego coisas daqui, passo para lá, pego o retorno de lá, passo para cá. Não é muito mais complicado, não. Naturalmente, seu proxy reverso vai querer fazer alguma coisa. Você pega um proxy reverso que serve para fazer cache. Ou que serve para definir políticas de acesso, para restringir sites, para uma intranet, coisa assim. É aí que está o segredo do proxy reverso. E não o simples fato de fazer um proxy. Isso é trivial, bastante trivial. Assim como o nosso aqui. A gente acabou de escrever o proxy. No próximo vídeo a gente começa a escrever a lógica do jogo. E aí é que a porca torce o rabo. Agora é que a gente vai começar, de fato, a programar. Porque até agora está bem simplesinho. É isso aí. Até o próximo. Valeu.